Depósitos de apreensões. Fala ali no Amiglis, aqui sou o Joe, Joe Mix. Esse gameplay tem o mínimo de spoilers e comentários possíveis. Tchau. Tchau. A Arma Zenki Kong mencionou, preciso descobrir mais sobre esse Capitão do Porto. Prestes, Endes. Qualquer coisa eu posso mostrar. Ah, se eu não quiser morrer, a melhor eu concluí todo. Ah. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL